Olá, aqui é o Matheus Santana do Zona de Progresso e esse vídeo será baseado nos conhecimentos do médico americano Dr. Eric Berg Então, bora começar Nas palavras dele O que acontece se você eliminar completamente o açúcar da sua vida por duas semanas? É exatamente sobre isso que vamos falar A primeira coisa que você vai notar é que o formato do seu rosto ficará menos arredondado e inchado e mais estreito e marcado Não só o rosto, como também a sua região abdominal E a razão pela qual você perde gordura nessa região é a seguinte O açúcar e a gordura são as únicas duas fontes de combustível do corpo E quando o corpo tem a opção de escolher entre as duas opções ele sempre irá optar por usar o açúcar como fonte de combustível Porém, ao cortar o açúcar da sua dieta seu corpo fica com apenas uma opção que é queimar a gordura começando pelo fígado A segunda coisa que vai acontecer é que ao cortar o açúcar você beneficiará principalmente quatro partes do corpo os olhos, o cérebro, as artérias e os rins Com relação aos olhos, você notará uma visão menos embaçada e mais nítida pois eles são sensíveis ao açúcar Não é à toa que a diabetes pode levar à retinopatia diabética que é uma condição causada por danos aos vasos sanguíneos da retina Com relação aos rins, eles também irão melhorar uma vez que o rim é também um órgão que sofre muito com o excesso de açúcar E é por isso que você pode acabar com açúcar ou proteína na urina pois o açúcar cria muita inflamação Inflamação essa que danifica os pequenos vasos sanguíneos dos rins semelhante à forma como a ferrugem danifica as tubulações Quando esses vasos são prejudicados os rins têm dificuldade em filtrar substâncias resultando em açúcar e proteína na urina Essa condição é conhecida como nefropatia diabética onde nefro se refere a nefrons que são as unidades de filtragem dos rins Então, basicamente, você terá uma melhor função renal Bom, agora vamos para as artérias Se houver muito açúcar no sangue por longos períodos isso poderá danificar as artérias contribuindo para o desenvolvimento de doenças vasculares que muitas vezes são referidas como complicações vasculares e diabéticas Mas a partir do momento que você corta o açúcar todos aqueles danos causados nas artérias em decorrência da inflamação pelo excesso de glicose começará a se curar novamente Pelo fato do açúcar afetar negativamente o colesterol você também verá seus níveis de colesterol melhorando drasticamente Por último, temos o cérebro Quando você corta ou pelo menos diminui o açúcar da sua dieta os nervos do seu cérebro começam a se recuperar Então, se você tiver uma condição diabética chamada neuropatia periférica onde as extremidades dos nervos dos pés estão sendo danificadas isso começará a melhorar E pelo fato do cérebro ter muitos nervos ele como um todo começará a melhorar principalmente a sua função cognitiva e o seu humor Então a sua memória e concentração ficará melhor e provavelmente você vai se sentir muito mais feliz Uma coisa intrigante que acontece e que me deixa impressionado é que se pegarmos a diabetes como exemplo veremos que ela se trata de uma doença diagnosticada pelo excesso de açúcar no sangue Com isso, a abordagem mais óbvia para combatê-la seria consumir menos açúcar, certo? Bem, infelizmente não é essa a conclusão que vemos dentro da perspectiva de muitos profissionais Pois quando o assunto é diabetes geralmente eles costumam apontar duas causas estilo de vida e genética Ou seja, obesidade, má alimentação, sedentarismo e herança genética de algum familiar Ah, tem também mais uma, e essa é boa Alguns dizem que a urbanização também entra nessa lista Então, aparentemente, se mudar para uma cidade grande aumenta-se o risco de se tornar diabético Mas o engraçado é que eles não costumam mencionar muito o papel do açúcar nessa doença o que é algo chocante Em vez disso, o que eles fazem é colocar a culpa na gordura saturada Mas a associação entre gordura saturada e diabetes já caiu por terra E se por algum motivo você suspeitar de que seja a gordura saturada o problema saiba que é na realidade os carboidratos o problema Como forma de melhorar a alimentação muitos aconselham a adotar uma dieta com altas concentrações de grãos e geralmente grãos integrais Mas o problema é que até os grãos integrais são na realidade cerca de 85% carboidratos Então, que fique claro, cortar o açúcar é a principal arma contra a diabetes Bom, a terceira coisa que você vai notar é que você vai urinar menos durante a noite Isso porque a água segue o açúcar Então, se você está consumindo açúcar saiba que ele cai na sua corrente sanguínea e depois é filtrado pelos seus rins O que significa que isso vai causar mais micção especialmente à noite E cortar o açúcar completamente é algo que te fará levantar bem menos para ir ao banheiro à noite Eu já tive pacientes que se levantavam até 10 vezes na noite para urinar Mas depois que cortaram o açúcar, passaram a dormir a noite toda Claro, isso demora algumas semanas mas salvar o seu sono vale a pena A próxima coisa que vai melhorar é a sua energia Isso porque, como eu disse antes existem apenas dois combustíveis para o corpo açúcar e gordura Mas seu corpo tem muito mais calorias de gordura do que de açúcar armazenado Em média, até mesmo uma pessoa magra carrega cerca de 100 mil calorias de gordura no corpo Mas em compensação, ela carrega algo em torno de 1.700 calorias de açúcar Fazendo uma analogia, é como se fosse uma bateria de carro contra uma daquelas pilhas de usar no controle remoto Isso significa que se você depender apenas dessa pilha, que é o açúcar, para alimentar todo o seu corpo você vai ficar o tempo todo com fome, desejos e oscilações de humor e energia Por outro lado, quando o seu corpo passa a usar a gordura como combustível essas oscilações de energia e disposição deixam de acontecer Naturalmente, o corpo deveria acessar a gordura para produzir energia entre uma refeição e outra Mas isso não acontece porque, em geral, as pessoas carregam muito açúcar no sangue por conta de uma má alimentação Mas se o açúcar da dieta for cortado, o corpo será obrigado a usar a gordura como combustível Tanto entre as refeições, quanto durante as refeições O que significa que você terá uma energia e disposição muito maior durante o dia Pois além de todo o seu corpo, o seu cérebro também funcionará melhor E isso nos leva para o próximo ponto Os desejos A razão pela qual o seu apetite entre as refeições vai embora é porque, mesmo que você não esteja comendo, o seu corpo está se alimentando de sua própria gordura entre as refeições O que significa que ele está sendo saciado Então é natural que não se sinta com fome E a única maneira de obrigar o seu corpo a fazer isso É cortando o açúcar e reduzindo a quantidade de vezes que você se alimenta durante o dia Se você está se perguntando como se livrar dos desejos pelo açúcar, a resposta é muito simples Parando de comer açúcar Esse processo leva cerca de 3 dias E por mais que pareça difícil, não é impossível e qualquer pessoa consegue Você só precisa se comprometer de verdade e entrar de cabeça Mas quando decidir fazer isso, é melhor que reduz os carboidratos para menos de 50 gramas por dia E isso inclui frutas, mel e carboidratos refinados Como pão, massas, cereais, biscoitos, bolos e muitos outros Em média, um americano consome cerca de 13 colheres de chá de açúcar adicionado todos os dias O que equivale a aproximadamente 54 gramas de açúcar Mas não se esqueça, isso se refere só a açúcar adicionado Mas se levarmos em consideração a quantidade de açúcar presente em outras fontes de carboidratos Como pães, cereais, biscoitos, panquecas, cookies E bebidas como vinho, cerveja, refrigerante, suco, entre outros Estaremos falando de aproximadamente 300 gramas de açúcar por dia Portanto, a questão do açúcar adicionado é apenas a ponta do iceberg O maior problema está nas fontes de carboidratos que se transformam em açúcar no corpo Então é por esse motivo que você se sente tão bem ao cortar o açúcar e fazer o corpo queimar gordura Seu humor melhora, sua função cognitiva fica mais afiada Seu rosto fica menos inchado Sua barriga diminui E seu desejo pelo açúcar praticamente some A sexta coisa que você vai notar É menos rigidez, dor e inflamação Com isso, até as suas artérias ficarão menos rígidas O que significa que a sua pressão arterial ficará mais próxima de se normalizar E você precisará de menos medicação Além disso, caso esteja se medicando com anti-inflamatórios É bem provável que poderá parar ou reduzi-los significativamente Já que a sua inflamação estará controlada E isso se aplica à inflamação interna dos tecidos, dentro das artérias, dos olhos, dos rins e do sistema nervoso Quando as artérias estão sofrendo por uma inflamação profunda Suas paredes ficam mais espessas E quanto mais espessas elas ficam Menos espaço tem disponível para o sangue fluir Aumentando assim as chances dessas artérias entupirem Mas ao abandonar o açúcar Você permite que o sangue flua livremente até os tecidos A sétima coisa que acontece é a mais óbvia de todas Que é o fato de que você perderá peso Não só peso de fluidos, como também de gordura Veja, no início você vai perder muito peso na forma de água Isso ocorre porque o glicogênio Que é a forma como a glicose é armazenada em nosso corpo Retém cerca de 3 vezes o seu peso em água Portanto, o açúcar armazenado é basicamente uma esponja cheia de fluidos E falando de números Nas primeiras duas semanas você poderá perder cerca de 5 quilos E isso só pelo fato de ter cortado o açúcar Muitas pessoas que querem emagrecer tentam fazer uma dieta com muitos carboidratos Mas fazer isso é como nadar contra a correnteza Pois é extremamente difícil manter o plano a longo prazo com todos aqueles desejos e fome Bom, o próximo benefício é que a sua pele ficará mais bonita E isso acontece porque todos os problemas de pele Como acne, dermatite e erupções vermelhas na pele irão melhorar Afinal, você estará diminuindo a inflamação de todo o corpo, incluindo a pele E isso será percebido principalmente no rosto Pois além da pele nessa região ficar mais limpa Ela também ficará menos inchada na região dos olhos e bochecha O que geralmente se deve ao consumo excessivo de carboidratos Por último, mas não menos importante É a melhora na resistência à insulina Que diga-se de passagem É a raiz dos problemas de saúde da maioria das pessoas A resistência à insulina é quando o corpo desenvolve uma incapacidade de responder de forma eficaz à insulina A qual é liberada em resposta ao açúcar e aos carboidratos E quando o corpo cria resistência a alguma coisa Isso significa que ele está rejeitando essa coisa Condição essa que pode levar à intolerância à glicose Que no fim também é uma forma de resistência Quando você consome muito açúcar ao longo do tempo O corpo começa a resistir a ele Como se colocasse uma barreira no meio do caminho E o mesmo acontece com a insulina Quando há muita insulina no corpo Isso se torna muito tóxico e perigoso Fazendo com que o corpo desenvolva resistência contra ela Como uma forma de proteção Mas para resolver esse problema O corpo simplesmente produz ainda mais insulina Para tentar penetrar essa barreira que foi criada Causando assim vários efeitos colaterais que já foram mencionados antes Com o tempo o pâncreas se esgota de produzir insulina em excesso Para compensar essa barreira E finalmente para de produzir tanta insulina E é assim que as pessoas acabam desenvolvendo pré-diabetes e diabetes Pois o pâncreas não consegue mais compensar essa situação E produzir insulina o suficiente para manter a glicose sanguínea controlada Portanto quando você tem resistência à insulina Seu metabolismo fica mais lento E seu corpo cria um ponto de equilíbrio em um determinado peso Que você simplesmente não consegue ultrapassar independentemente do que faça A insulina desempenha um papel fundamental não apenas na regulação da glicose Como também na absorção de diversos nutrientes Como potássio, magnésio, vitamina B1, cálcio e aminoácidos essenciais para a formação de proteínas E ao cortar ou pelo menos reduzir drasticamente o consumo de açúcar A eficiência da insulina melhora O que otimiza a absorção de todos esses nutrientes E ajuda a reduzir a gordura no fígado O risco de doenças cardíacas, derrames e até câncer Portanto pare de pensar se deve ou não começar a fazer isso E simplesmente comece a fazer a partir de agora Bom, e para contribuir mais ainda com o seu desenvolvimento pessoal Eu quero te indicar a leitura de um ebook gratuito Com 15 ideias para você ler mais e melhor E levar sua leitura para um próximo nível Afinal, eu acredito que a leitura, principalmente de livros Tem o poder de mudar as pessoas e o mundo para melhor É o primeiro link na descrição Um forte abraço e até a próxima Um forte abraço e até a próxima